O Flamengo pode ter os retornos de Luiz Araújo e Dela Cruz para a decisão deste domingo contra o Atlético Mineiro pelo jogo de volta da final da Copa do Brasil. Na entrevista coletiva, após a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, Felipe Luiz indicou que há uma possibilidade da volta dos dois atletas para a lista de relacionados da partida. — Tenho esperança que tanto o Nico e o Luiz Araújo estejam à disposição no domingo. E isso fortalece muito o elenco. Se esses dois voltarem, com os cinco que não viajaram para o jogo contra o Cruzeiro, o médico vai falar melhor do que eu. — Mas essa é a informação que eu posso passar agora é essa — revelou o treinador rubro-negro. — Os dois já estão indo a campo no CT do Ninho, do Urubu, para trabalhos leves, mas ainda separados das atividades com o restante do Enem. A relação ou não para a partida contra o Atlético Mineiro será definida nos próximos dias de acordo com a evolução de cada atleta. — Dela Cruz sofreu lesão no músculo posterior da coxa direita durante a partida contra o Corinthians, pela Copa do Brasil, no último dia 20 de outubro. — A lesão não era considerada simples e a expectativa inicial era de pelo menos um mês de recuperação. Luiz Araújo, por sua vez, passou por uma artroscopia no joelho direito em setembro para corrigir uma fratura na cartilagem. O atacante sentiu dores durante o duelo contra o Vasco no dia 15 de setembro e não joga desde então. A previsão inicial era de retorno no mês de novembro. Como já está mais próximo do período inicial de retorno do que Dela Cruz, Luiz Araújo é quem tem maiores chances, ainda que remotas, de enfrentar o Atlético Mineiro no domingo. A decisão está marcada para as 16h na Arena MRV e o Flamengo tem dois gols de vantagem após vencer por 3x1 no Maracanã.